Contigo Contigo eu salto uma muralha Contigo eu venço uma batalha Contigo eu sei que venço o inimigo Em mim eu sei que encontro solução Também podes me dar a direção Em mim eu sei que estou seguro Pois já estás no meu futuro E tu já sabes bem o que fazer Mas se acaso o teu silêncio me alcançar E resolver este calar Para provar a minha fé Te adorarei independente do que for Pois tu és Deus, tu és Senhor E fazes o que te apraz Eu te adorarei no mar do tempo temporal Te adorarei na tempestade ou na bonança Na prosa, no fogo, no vale, no monte Em meio ao deserto ou perto da ponte Eu só posso mesmo é te adorar Te adorarei Te adorarei Independente do que for Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Me independente do que for Te adorarei Grande, justo, lindo, santo, forte Corre Corre, rocha Viva Manda Pode Curar Livrar Salva Lusa Ressuscita Ele tem Ele é Ele faz Ele sabe Que eu só sei dizer Independente do que for Eu te adorarei Eu te adorarei no mar, no vento ou temporal Te adorarei Te adorarei na tempestade ou na bonança Na prova, no fogo, no vale, no monte Em meio ao deserto ou perto da ponte Eu só posso mesmo é te adorar Grande, justo, lindo, santo, forte Torre, rocha Vida Manda Pode Curar Livrar Salva Lusa Ressuscita Ele tem Ele é Ele faz Ele sabe Que eu só sei dizer Independente do que for Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Independente do que for Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Obrigado.